Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Que bom encontrar você neste sábado 2 de outubro. Eu sou o Padre Delton Filho. Quero abençoar você durante este momento de partilha do programa Palavra do Coração. Hoje é o primeiro sábado de outubro e a igreja lembra, todo primeiro sábado, o Imaculado Coração de Maria. Porém, a liturgia deste dia também traz uma temática muito rica. Hoje é o dia dos santos anjos da guarda. Perceba que neste tempo que estamos vivendo, a Semana da Santidade, o Cerco de Jericó, que começou segunda-feira passada, tem celebrações tão fortes, tão ricas. Vivemos o dia dos santos arcanjos, depois pudemos celebrar o dia de Santa Teresinha, no dia de ontem. Hoje é o dia dos santos anjos, os anjos da guarda. É sinal de que Deus, na sua bondade, reuniu estas festividades, estas memórias, para tocar o nosso coração ao longo desta semana. Mas, afinal de contas, por que a igreja reserva um dia para celebrar a memória dos santos anjos da guarda? Bem, esta celebração foi introduzida no calendário romano no século XVII, mais precisamente em 1615. Isso vai nos recordar o mistério da bondade de Deus, que nos colocou neste mundo e não quer que nos sintamos só. Os patriarcas, os profetas, o povo de Israel, conforme lemos na Sagrada Escritura, experimentaram a providência divina por meio dos anjos. É interessante observar que a Bíblia está repleta de eventos onde anjos interagem com os homens. Também os apóstolos Pedro e Paulo tiveram a ajuda dos santos anjos. A igreja, portanto, apoiada no testemunho da Sagrada Escritura, educa seus filhos para esta verdade. No momento em que fomos concebidos no ventre de nossa mãe, no momento em que a matéria estava suficientemente disposta e Deus, na sua infinita bondade, infundiria a alma, Deus coloca ao lado um anjo para proteger esta alma. A alma humana é o reflexo da face de Deus. É a força vital que dará ao corpo físico condição para caminhar neste mundo. É por isso que Deus coloca um anjo para guardar aquele feto. É interessante pensar que quando uma mãe, no período gestacional, se prepara para dar à luz, junto com esta mãe estão presentes dois anjos. O anjo da guarda dessa mulher e o anjo da guarda do bebê, que está no ventre dela. O mais provável é isso. No momento em que Deus infunde a alma, um anjo é destinado exclusivamente para cuidar daquela pessoa. Este anjo da guarda não tem autorização para abandonar aquela alma, exceto se ela for para o inferno no final dos tempos. Então, o anjo é um amigo que vai me acompanhar por toda a minha existência. Ele vê o crescimento, ele acompanha os momentos em que os sacramentos vão nutrir a vida espiritual. Padre, de onde você está tirando essas verdades? Da Bíblia. Leia o Salmo 90. A palavra diz, pois, os seus anjos ele ordenou que te guardassem em seus caminhos. O anjo da guarda é a testemunha fiel, ocular, de todos os eventos da vida dessa pessoa. Acompanha a sua maturação, o seu envelhecimento. No momento da sua morte, é a presença certa. Na hora do juízo particular, ele se apresenta como testemunha naquele julgamento. Se a alma for absolvida e receber a glória do céu, este anjo vai partilhar o céu junto com esta alma. Mas, se por causa dos pecados e da falta de arrependimento, aquela alma for condenada ao inferno, o anjo poderá acompanhá-la apenas até a porta de saída e depois esse anjo estaria destinado a uma outra alma. É assim que a tradição da igreja, por meio dos padres da igreja, nos ensina a realidade dos anjos. Hoje, ao celebrar o dia dos santos anjos, a igreja quer te convidar a ter um relacionamento com seu anjo. Não se trata aqui de idolatrar o anjo. Ele, o nosso anjo, nem gostaria disso. O anjo é a criatura celestial que nos protege obedecendo o que Deus lhe pediu, preparando, guardando, livrando-nos dos perigos para que um dia possamos chegar sãos e salvos diante de Deus. O anjo, porém, não pode alterar a nossa liberdade. Então, não adianta você querer pular do quinto andar e achar que o anjo vai te segurar lá embaixo, que não vai. O anjo vai respeitar a tua liberdade. Você fez isso, você depois, no juízo particular, vai responder diante de Deus pelo suicídio, que é pecado. Agora, aqueles perigos que você nem sabe que está correndo, o anjo te protege. Quantas viagens você fez e que não teve acidente? Quantas vezes você comeu em lugares que você não sabia de onde vinha a comida e a comida poderia te trazer uma infecção intestinal e não aconteceu nada? Quantas vezes você dormiu durante o sono? Vários eventos poderiam acontecer com você na parte cardíaca, na parte de funcionamento cerebral e no outro dia você levantou normal. Os milagres que não vemos, muitos deles, são garantidos pela proteção do nosso anjo da guarda. aquele encontro fortuito, aquela situação em que você diz nossa, que sorte. O cristão que tem fé não acredita em sorte. Não existe sorte. Existe bênção. Existe a proteção do anjo. Foi o seu anjo da guarda que te fez chegar na hora que o ônibus estava saindo? Ou foi o teu anjo da guarda que te fez atrasar porque aquele ônibus poderia sofrer um acidente? O anjo da guarda sim te fez sair são e salvo daquele acidente automobilístico, mas ele é o mesmo que te ajudou também a evitar, desviar, mudar a rota da sua viagem porque ali aconteceria algo terrível. O anjo da guarda é nosso amigo silencioso. Mas isso não significa que eu deva ser silencioso com ele. Por isso, a tradição da igreja ensina que precisamos rezar o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, aquilo que nós rezamos no começo do programa. Por isso é importante aprender a ouvir as sugestões do santo anjo. Com o passar do tempo, você se tornará sensível àquilo que o anjo da guarda pode estar sugerindo para a sua vida. Abra o seu coração para essa verdade porque isso é verdade bíblica e verdade da doutrina da igreja católica. O próprio Jesus na sua passagem por esta terra mencionou a existência dos anjos. Falando sobre as crianças, Jesus disse não os escandalizeis porque os seus anjos veem a face de Deus, nosso Pai, continuamente. Olha aí Jesus confirmando a existência dos anjos da guarda. Peçamos hoje que pela intercessão do nosso anjo da guarda nós consigamos viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos e caminhando na fé, esperança e caridade. Oremos. Querido Deus e Pai, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça na sua vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração